Uma novidade muito legal que saiu recentemente foi o trailer de Jujutsu Kaisen. Para você que está aguardando a segunda temporada, saiba que vai sair primeiramente o filme de Jujutsu Kaisen Zero, que vai contar a história da origem, vai contar o início, vai ter um protagonista diferente, porque o nosso protagonista ainda não virou um guerreiro, na verdade vai ter outro personagem muito legal. Você vai pensar, pô Ricardo, mas o protagonista mudou, então ficou ruim? Não. Ficou muito bom, porque esse protagonista, todo mundo que leu o mangá, gosta até mais dele do que o nosso principal. Mas segura a onda, a gente vai ver o trailer, a gente vai conferir para ver se realmente vale a pena, ou se a qualidade, tudo ficou ruim. Lembrando, eu não posso colocar o áudio porque tem trilha sonora de música no fundo, tomo strike, mas bora conferir esse trailer juntinhos, cara. Vou tirar o som aqui e bora. Eu não assisti ainda. A gente começa com uma cidade, né? Normal. Daqui a pouco aparece os bichão, né galera? Aí, estúdio mapa, né? Qualidade aí. Ah, aquele cara, hein gente? Ah, aqui parece que ele é humano normal ainda, né? Ó, o Gojo, parece um monstro ali. Ó, cara, o Gojo é muito foda, cara. Ah, esse é o protagonista, galera. Ele é muito apelão. Essa menininha, vocês têm que ter um foco nela, tá? Não vou dar spoiler mais. Vai rolar uma teta muito grande. É que você pode ver muito sangue, né galera? Olha pra você ver. Então vai rolar alguma morte. Essa é aquela menina também, que aparece no anime na primeira temporada. Vocês têm que ter um foco nesse anel, tá? Ok, galera? Vocês viram esse anel na mão aí? É porque eu já li o mangá. Olha aí pra você ver. O grande foco. E esse é o protagonista, cara. Parece que ele é bem fraco no início, mas não se engane não, cara. Gojo, cara, não tem jeito, cara. Ele é muito apelão, cara. Eu vou ver esse filme só por causa dele. Olha o panda, cara. Nossa, o pandinha tá... Ô, cara, esse personagem que grita também é fantástico. Ó, muito legal. Olha, ele tá lutando contra algumas criaturas. Parece que tem uma criatura aí que vira vários bebezinhos, né? Ou coisa do tipo. Ele tá lutando contra aquele vilão, Jujutsu Kaisen Zero, dia 24 e 12, né? Ao contrário. E é isso aí, galera. Esse é o trade de Jujutsu Kaisen. Pra você que não sabe, né? Jujutsu Kaisen... A gente tá vendo a primeira temporada, mas tem o prelúdio, né? O antes. O que acontece antes da história ali. Que vai focar o panda, aquela menininha, né? Que tem os poderes, aquelas armas que ela usa um óculos pra ver as criaturas. E aquele outro que grita. Então vai ter os três com personagens quase principais, ou seja, secundários, né? O Gojo, né? Já o líder ali da situação desde o início. Ele é muito apelão. Vai ter o nosso protagonista. Que não é o nosso protagonista atual. É outro que é muito legal. Eu gosto muito mais muito dele. Ele é muito apelão, cara. Pode ficar tranquilo que vai ser um personagem que não vai te decepcionar. Você vai ficar decepcionado no final do filme que você vai querer mais, cara. Lembrando, Jujutsu Kaisen Zero vai ter começo, meio e fim. Esse filme possivelmente vai adaptar tudo, né? Do mangá. Porque já existe o mangá de Jujutsu Kaisen Zero. Se você quiser ler, pode correr atrás de comprar ou baixar na internet. Do jeito que você achar. E é muito, mas muito boa. Confesso pra vocês que é um pouco estranho. Porque você quer ver o nosso protagonista. Mas não se engane. A história é muito boa e macabra, cara. É muito, mas muito bom. Eu espero que saia no cinema. Você podia sair no cinema brasileiro, cara? Eu ia marcar com vocês pra gente assistir junto. Esse filme vai ser insano. E você, gostou desse trailer? Não gostou? Eu achei a animação boa. Trilha sonora, boa. Lembrando, vou deixar o link pra esse trailer no primeiro comentário. Se você quiser assistir completo, é só você clicar no primeiro comentário e conferir Jujutsu Kaisen Zero. Galera, vou trazer pra vocês novidades agora do anime Kyokou Suiri. Esse anime que bombou muito sua primeira temporada. Se você não assistiu, é o anime da menininha que não tem perna. Basicamente é isso. É uma menina que perdeu o olho. Ela não tem a perna. Porque pequenos spoilers do primeiro episódio. Não é spoiler, né? Primeiro episódio. Que é uma menina que luta contra umas criaturas. Do mal. Uns monstros. Estilo Jujutsu Kaisen. Mais ou menos pra você entender. E tem um personagem ali que ela se apaixona por ele. Porém, ele namora. E ela quer namorar com ele. E os dois começam a enfrentar umas criaturas. E esse cara, a princípio, parece muito fraco. Mas não, cara. Ele é muito, mas muito forte. Ela tá achando que ela tem poder sobrenatural. Mas não. Ele também tem, cara. Somente isso que eu vou te revelar. Primeiro episódio, basicamente isso que acontece. É um anime muito, mas muito bom. Sua primeira temporada já está disponível. Inclusive, quiser assistir na Crunchyroll. Não é propaganda. Não me pagou. Me paga, Crunchyroll. Se você quiser. Você vai me ajudar pra caramba. Me patrocina. Episódio 1. Tá disponível no YouTube. Gratuito. Depois é na Crunchyroll. Ou site alternativo. Do jeito que você quiser. Procura no YouTube. Episódio 1. Mas a notícia de hoje não é essa. A notícia é que sua segunda temporada, cara. Foi confirmada. Isso. Pra quem assistiu e já viu essa obra. Pode ficar alegre que sua segunda temporada saiu, cara. Já saiu até mesmo com trailer. E a gente vai acompanhar junto esse trailer da segunda temporada. Galera, como eu sempre digo no canal. Um anime quando tem segunda temporada é porque o anime é bom. É porque a primeira temporada foi ótima. Então tá aí uma dica de anime pra você assistir hoje. Porque a primeira temporada já está disponível. Você não assistiu? Corre pra ver. Porque o anime é muito bom. Eu particularmente gostei. Ele foi tão bom, mas tão bom. Que sua segunda temporada tá anunciada pra 2022. Tá bom, galera? Esse ano, infelizmente, não. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai conferir. Bora ver esse trailer juntinho comigo. Vou dar play aqui. Lembrando, link na descrição se você quiser conferir esse trailer. Deixa eu tirar o áudio aqui. Bora lá. Aí, começa com o protagonista. A feminina e o masculino. Né? E são muito legais, cara. Ela não tem terra. Ela não se faz de coitada. Eu acho legal isso. Olha, apareceu uma cena ali. Tá vendo? Tem uns espíritos no ombro dele, cara? É meio os espíritos. Tem uns monstros. Algumas coisas que eles lutam. Algumas criaturas sobrenaturais. Vamos ver se tem mais algum detalhe. Apresentação do protagonista masculino. Apresentação da protagonista feminina. Ela é muito fofa. Olha a perna dela, galera. Pou. É engraçado, cara. Mas ela é muito apelona. Segunda temporada confirmada. O trailer foi um trailer meio simples, infelizmente, né, galera? Mas é um trailer que já mostrou que já está produzindo um anime. Isso é muito bom. Não se deixe enganar. Você pensa, pô, é um anime da menina que não tem perna e tal. Cara, primeiro, não tenha preconceito. Não significa que ela não tem uma perna e um olho, tá? Ela não é só a perna, não. Ela não tem um olho também. Parece que é uma prótese. Não significa que ela é fraca. Justamente ao contrário. Ela perdeu sua perna e seu olho pra ter uma ligação com o mundo sobrenatural. Foi o preço que ela pagou. Então, o primeiro episódio vai te revelar isso. Você vai adorar. Não viu? Veja. Se você já viu, bora aguardar a segunda temporada. Galera, agora a gente vai falar de Seren Gensoki. Esse anime que vocês adoraram na primeira temporada. E ficaram hypados me pedindo pra trazer mais vídeos. Falando se vai ter continuação ou não. Confesso pra vocês que eu tava me preparando pra lançar um vídeo sobre chances de nova temporada deste anime. Só que, infelizmente... Infelizmente não, galera. Felizmente! Foi anunciado antes de eu trazer esse vídeo pra vocês. A segunda temporada foi confirmada, cara. Esse anime fantástico do nosso próta, né? De CK é ele que morre. Aparece no mundo de magia. Vive aquelas histórias com a menininha linda e tal. Sim, galera. Foi confirmado sua segunda temporada. E o melhor. Tem trailer, cara. Hoje é o dia do trailer pra você, cara. É trailer bom, fresquinho. Inclusive, não assistiu essa obra? Tá na Crunchyroll. Primeiro episódio gratuito no YouTube. Quiser assistir, depois você se vira aí, né? Nos 30, galera. A gente vai acompanhar o trailer pra você tirar essas conclusões que vale a pena você assistir. Um anime secai muito, mas muito legal. Bora dar play e ver como ficou esse trailer. Bora lá. Vou tirar o áudio aqui novamente. Tem que falar isso. E vamos ver. Olha, começou. Segunda temporada, né? Tá em japonês aqui e tal. Nossa próta. Você viu? O trem atropelando ali. As menininhas agora. Olha os trajes dele. Eu acho muito bonito os trajes. As roupas desses personagens. Olheirinha de cachorrinho, né? Olha os poderes. Beijinho. Ó, tem um fanservice aí. Eu notei, hein? Ó, viu uma carta caindo. Nosso próta. E a menininha de cabelo rosa, né, cara? Que vocês lembram aí. Olha, muito legal. É isso aí, galera. O trailer foi um trailer um pouco simples, mas satisfatório. Entendeu o que a gente queria, né, galera? O mais importante é que a segunda temporada foi confirmada. Se você não viu, vale a pena você assistir. Porque, como eu sempre trago no canal e falo, quando o anime ganha a segunda temporada, dificilmente é um anime ruim. Quando o anime é ruim, ele morre na primeira temporada, né? Normalmente. Tem anime que é bom e, infelizmente, não saiu. Normalmente, eles continuam quando o anime é bom. E esse anime continua porque ele é fantástico. E secai, protagonista legal, menininhas lindas, né? Um pouquinho de fanservice e um anime muito bom. A qualidade é fantástica. Corre pra assistir a primeira temporada, que ano que vem tá chegando essa segunda temporada. Ficou feliz com esse anúncio? Diz aí embaixo nos comentários e deixa aquele like.